Buenas! Estou aqui para representar aí para vocês aí, mostrar aí essa acordeona aí que é uma parote aí, parote aí como vocês estão vendo aí e ela é num modelo diferente, eu tenho um outro vídeo aí de uma outra parote que até já repassamos, já foi vendida e aquela é fabricada antes, essa aí já é uma mais moderna, inclusive ela traz o brasão, aqui traz um formato diferente e ela traz um som também bastante diferente, não vamos dizer melhor, som diferente, porque boa todas elas são e aqui eu estou para falar especialmente dessa acordeona, então é uma acordeona que está aqui totalmente em estado de nova, ela está nessa parte aqui toda tranquila, a alça original, tudo originalzinho, tem frente aqui, parte de presilhas de prendedor de fólico, chamado isso aqui ó, então tem aqui, tem o pochete aqui né, prende aqui, então tranquilo né, para aqui embaixo e a frente como vocês estão vendo aqui e essa alça também é uma alça também de ombro aqui ó, muito tranquila, a alça original ó, o brasão aqui da marca né, logo marca aqui nas alças e ela é uma gaita tranquilona aqui que dá para fazer a festa e nós temos aqui sete registros, já vamos falar dos tipos e três aqui nos baixos e o folha né, que lógico, o folha é novo né, a gaita é nova, o folha não deixa de ser né, então tá aqui né, então tá aqui né, o folha é bonito né, gaita que tá com toda a pressão, novinha e então está aí, para nós fazer nosso repasse aí, e vamos falar aqui dos baixos, o som dos baixos lá, a gaita que tem um som bonito aqui ó, então aqui nós temos no master né, daí nós temos esse som ó, e temos aqui, e volta o normal aqui que é o, som agudo dela, e daí nós temos, que são, é um 80, então nós temos, é, vamos pensando aqui no dó, aqui maior né, o menor e a sétima, e aqui nós temos o, a terça na frente aqui que é, a frente do dó, a terça é dó, é mi, temos a nota mi aqui ó, então está aí, então, e aqui os timbres dela, ela, são sete e repete dois, ela repete esse aqui ó, e esse repete com esse aqui ó, esses dois ó, então tem aqui e aqui tem o mesmo som, agora esse aqui, vai repetir com esse aqui ó, esses dois aqui ó, então tanto faz eu acionar lá, como acionar aqui, e esses três aqui ó, aqui tem as três marquinhas dentro dele, isso quer dizer que ela é em terça de voz, essas marquinhas, então aqui ela, ela sopra duas vozes paralelas, e uma embaixo, aqui ela sopra duas só paralelas ó, dá o som do violino que é chamado, e aqui ela, ela sopra duas, é, na vertical, nesse formato daí, na horizontal, depois na vertical, pra cima né, dá esse som ó, ó, a maneira que você aciona o registro ó, e aqui o som do massa né, que é a terça, a terça e voz, então está aí, tranquila, não é, vai fazer a festa ó, e aí Amém. 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 Então acho que está aí demonstrado por tela instrumentos musicais. Aí conversas conosco aí. E a gente está aí para aquele bate-papo, para aquela conversa bacana, repassar esses instrumentos bacanas, todo revisado, todo completo, um trabalho garantido, honesto aí que a gente procura fazer. E você que precisa de aula também, aula de música, está nas imediações aí de Araucária, na Grande Curitiba, próximo de Araucária, contendo aí esse pessoal aí que estuda e começa algo. Então não deixe de procurar por tela escola de música em Araucária. E você que está na região aí de Campo Tenente, Rio Negro, para as proximidades, Mafra. Estou em Rio Negro também, na região de Cunhupã. Também com esse trabalho aí de aulas de acordeon. E não deixe também de se ligar aí em 1340, Rádio Difusora, Rio Negro, Programa Galpão do Mestre Algo, a partir de todo sábado das 7 às 8 da manhã. Estou lá com música ao vivo, contando a história, contando as biografias de artista. Enfim, estamos lá e mandando aqueles abraços, aquele chato especial a todos vocês, junto com o Ilustre Vereador, o Gário Vinícius de Rio Negro. Então, aquele abraço a todos e até. Muito buenas!